Música E o vencedor no combate e protocolo técnico a 1 e 1 e meio do primeiro round 11 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 8 9 7 7 8 7 8 9 8 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 16 15 15 16 16 Muito bem, senhoras e senhores, temos o resultado oficial do combate, vencedor por local de técnico, vencedor que receberá o troféu das dons da garota do Espírito José de Narissa. Obrigado. 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 O caminho daí. E a vencedora do combate, 1 minuto e 39 segundos no terceiro round, por dupla低ce! O que é o presidente da China? 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 Aos três minutos e quarenta do primeiro round, vitória por nocaute, a lenda do samba Aos três minutos e quarenta do primeiro round, vitória por nocaute, a lenda do samba Aos três minutos e quarenta do primeiro round, vitória por nocaute, a lenda do samba